Qual é o maior vegetal do mundo? Você já pensou nisso? Sabia que a maior abóbora do mundo pesa mais que um Fiat Uno? Uma melancia que pesa mais de 150 quilos, um morango com mais de 15 centímetros, um abacate que dá para alimentar 20 pessoas. Essas são algumas demonstrações do que vamos ver nesse vídeo. E aí, ficou curioso? Então já deixa o seu like e se inscreva no canal para aprender mais a cada vídeo. E seja muito bem-vindo ao canal Fatos Curiosos. Em primeiro lugar, temos a maior abóbora do mundo. Em setembro de 2021, um italiano chamado Stefano Cutupri participou de um campeonato de abóboras. Acredite ou não, o italiano levou uma abóbora que pesava mais do que um Fiat Uno. Para se ter uma ideia, o Fiat Uno pesa 810 quilos e a maior abóbora do mundo pesava 1.217,5 quilos. Com isso, ele ganhou o campeonato europeu de abóboras gigantes e também conseguiu entrar para o livro dos recordes com uma abóbora gigante que pesava mais de uma tonelada. Em segundo lugar, temos o maior morango do mundo. Em janeiro de 2021, o israelense Ariel Shari entrou para o livro dos recordes com o maior morango do mundo. O morango é da variedade Ilan, que foi cultivado pela família de Ariel. O produtor israelense explica que em janeiro de 2021 estava bastante frio, fazendo com que o morango se desenvolvesse mais lento. Isso fez com que vários morangos se juntassem em uma só fruta gigante, com 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Em terceiro lugar, temos a maior cenoura do mundo. Se alguém chegasse para você e falasse que tinha colhido uma cenoura enorme com mais de 9 quilos, você acreditaria? Em setembro de 2017, o americano Christopher Qualley de Minnesota entrou para o livro dos recordes por colher uma cenoura que pesava 10,17 quilos. Na sua entrevista para o Guinness, Christopher fala que cultivar vegetais no quintal da sua casa era como um passatempo e que sua meta era plantar a maior cenoura do mundo. Somente uma pessoa pôde experimentar um pedaço da maior cenoura do mundo, que foi a sogra de Chris. Depois, eles pegaram o restante do vegetal e plantou com o intuito de gerar sementes e cenouras gigantes. Em quarto lugar, temos a manga colombiana gigante. Se formos no mercado, podemos encontrar uma manga com até no máximo 700 gramas. Por se tratar de um fruto de árvore, é muito difícil ela crescer muito, pois quanto mais pesada for, mais a probabilidade de cair antes de estar madura. Mas, Maria Marroquim e German Orlando conseguiram um feito incrível, que entrou para o livro dos recordes, com a manga mais pesada do mundo. Ela pesava 4,25 quilos. Em quinto lugar, temos a cebola com 8,5 quilos. Esse enorme vegetal foi cultivado por Tony Glover, na cidade de Harrogate, Inglaterra. O legume é dono do recorde mundial em 2014, durante o festival de outono da cidade, sendo a maior cebola do mundo. Tony planta cebolas há vários anos e atingiu esse recorde com muito sol, algo muito raro no país, e também utilizando composto nitrogenado. Em certo lugar, temos o abacate mais pesado do planeta. Esse abacate foi colhido por uma família do Havaí, na ilha de Maui. Juliane, Mark e o pequeno Yohini, uma das famílias que produzem abacates deliciosos, nas ilhas americanas. No fim do ano de 2018, eles perceberam que uma árvore em particular, estava produzindo abacates da espécie avocado, com tamanhos incomuns. Então, eles resolveram chamar os verificadores do Guinness Book, e acabaram percebendo o recorde da fruta mais pesada, com um total de 2,55 quilos. Uma curiosidade sobre esse abacate, é que com apenas uma unidade, daria para fazer um guacamole, um prato típico mexicano, para alimentar até 20 pessoas. Em sétimo lugar, temos a melancia, com mais de 150 quilos. Quem aí gosta de melancia? É realmente muito saborosa, ainda mais nos dias quentes. Saiba que em 2013, um contador americano chamado Christopher Kent, entrou para o livro dos recordes, após documentar a maior melancia do mundo. A melancia, que possui o título de maior do mundo, pesava 159 quilos. Na época, ele contou, que apesar da melancia gigante, não ser muito doce e molhada, como a hortaliça, que encontramos nas feiras e nos mercados, é sim possível comer essa enorme melancia. Em oitavo lugar, o maior repolho verde do mundo. Primeiramente, saiba que o desenhista mecânico, John Evans, de Palmer, Alaska, detém sete recordes mundiais para vegetais gigantes. E um deles, é o de cultivar o maior repolho verde do mundo. Esse enorme repolho, pesava 34,4 quilos. É realmente impressionante. Em nono lugar, a jaca mais pesada do mundo. No dia 8 de agosto de 2003, George e Margaret, do Havaí, colheu a jaca mais pesada do mundo. A fruta pesava quase 34,6 quilos e media 57,5 centímetros de comprimento, com uma circunferência de 121,3 centímetros. E, em último lugar, vamos descobrir por que alguns vegetais crescem tanto. Em 2014, foi realizado um estudo na Universidade de Harvard, que explica, através da biologia, como as abóboras gigantes surgiram. Para os cientistas, no caso dos vegetais, o maior interesse era o sistema vascular, que são os canais que transportam açúcares e água. Com isso, foi descoberto que as plantas não modificam a estrutura ou velocidade desses canais. Elas produzem uma maior quantidade de floemas. Quanto mais recebe nutrientes em abundância, como solo fértil, água e luz. Estudiosos continuam testando diferentes maneiras de cultivar alimentos gigantes. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o seu like e compartilha com seu amigo. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho